A noite é bela, juntos eu e ela, vamos a capela, felizes a rezar Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês sejam bem Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou gravar com vocês um vlog do meu Natal Porque eu tô dando assim, que é mania, tá? Então gente, eu estou aqui com a minha irmã, quem não conhece a minha irmã, gente, ó Então gente, então eu vou gravar com vocês um vlog do meu Natal Desculpa eu não ter filmado, eu me arrumando e tudo mais Mas é isso gente, então sim, vai pro meu Natal, né? É nóis Vai dança, bora Vai dança, bora A cama que domingo não vem mais calor E eu tô com a minha irmã, eu tô com a minha irmã Feliz Natal pra todos! Eu tô dando Natal! Eu tô dando Natal! Feliz Natal, gente! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Oi, gente! Então, gente! Depois daquela hora que deu meia-noite Nós comeu, né? Jantou, né? E agora nós estamos aqui, gente! Fazendo nada de bem! Tô cuidando da Natalha aqui, ó! Gente, a Natalha tá toda linda! Deixa eu mostrar pra vocês! Então, gente! Então é isso! E gente, eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu look! Eu tô com esse bichinho Que ele é listado Super bem! E esse aqui, ó! Chique! Essa aqui é a batata Que já tá saindo, ó! Que cola com ferro mesmo! E esse brinco aqui de boca! Com esse anel! E... E isso, ó! E aí, o tênis! É isso, gente! E... É isso, gente! Daqui a pouco eu filmo mais pra vocês! É isso! Um beijo! Tchau, tchau! Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Tchau.